Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Duque, ai finalmente vamos falar de Nintendo nesse canal de novo, ai que festa cara Que apresentação foda da E3, vamos fechar com chave de ouro essa série especial da E3 2019, cara com um baita de um grande estilo Cara, que apresentação foda, 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 foda Então se você quer me acompanhar aí no trem do hype, pode vir comigo que vai ser Duca Muito bem meus amigos, cara eu tô muito empolgado mesmo pra fazer esse vídeo Eu tô muito feliz com essa apresentação da Nintendo, de verdade, superou pra cacete as minhas expectativas O que antes de entrar nos anúncios eu queria falar um pouco das minhas expectativas, o que eu tava esperando pra essa apresentação Mas eu só queria falar que eu fiquei tão empolgado com o que foi mostrado nessa E3 Que eu assisti todos os dias a Treehouse, que é o evento deles durante a E3 que eles chamam desenvolvedores pra jogar lá Mostrar gameplay exclusivo e tudo mais Eu nunca assisti nada disso em nenhuma E3 de nenhuma empresa Porque cara, sei lá, é mó tempão e às vezes não é tão legal assim Mas eu tava tão empolgado esse ano que não teve como Cara, eu deixei rolando ali de background assistindo tudo, vendo todos os gameplays Cara, eu tô muito, muito empolgado mesmo Muito bem, antes eu queria falar um pouquinho das minhas expectativas em relação ao evento Eu tava esperando demais a gente ficar sabendo sobre Bayonetta 3, que mais um ano aí se passou E nenhuma informação sobre esse jogo Apenas a confirmação que ele está sendo produzido ainda, tá tudo bem com ele Mas ainda não é o momento certo de mostrar Super Nintendo no serviço online do Switch, cara Meu, tá todo mundo pedindo isso Tem diversos rumores apontando que isso vai ser lançado mais cedo ou mais tarde Todo mundo achou que esse era o momento pra falar E de novo, não falaram Parece que a gente vai ficar com os jogos de Nintendinho aí por mais um tempo E outra coisa que eu tava esperando que eles comentassem também Era sobre o suposto anúncio do Game Pass do Xbox Vindo pra Switch, cara Isso é um rumor também que tá vindo há muito tempo Em relação à apresentação da Nintendo Tinha um rumor porque no site da Microsoft No calendário deles da E3, tinha um horário ali pra falar da apresentação da Nintendo Tipo, mano, olha lá a Nintendo que vai dar boa, sabe Então todos os rumores estavam apontando pra isso Então eu queria muito ver esses três anúncios durante a apresentação Não foi o caso Mas aí você vai achar Pô, Duduquinha Você deve estar muito frustrado então com a Nintendo esse ano Você deve estar chateado, abalado, desmotivado Só que não Só que não, velho Porque foi tanta coisa foda Tanta coisa foda Tanto gameplay, né Que tá faltando Faltou bastante na C3 Cara, a gente teve isso E foi do cacete, velho Do cacete Então vamos lá Começando Eu previ isso no meu vídeo de pré-E3 da Nintendo Foi o único vídeo que eu consegui fazer pré-E3, desculpa Mas eu previ isso na apresentação da Nintendo Que foi começar a apresentação com um anúncio de um novo personagem de Smash Bros E cara, que trailer fudido, né mano? Que da hora Os caras sabem fazer trailer Então o segundo personagem dos cinco anunciados de DLC pra Super Smash Bros Será o herói de Dragon Quest Não só o herói desse novo Dragon Quest aí, do 9 Vai ter de vários Dragon Quests Que eu pesquisei, certamente eu tô errado, tá? Porque eu nunca joguei Dragon Quest Também vai ter do 11, do 8 e do 3 Então vão ser quatro skins diferentes E assim, vão ser cinco personagens extras que eles vão lançar no Smash Bros O primeiro foi o Joker de Persona O segundo foi o herói de Dragon Quest E o terceiro eu vou falar mais pra frente nesse direct Que foi Band e o Kazooie E eu tava esperando uma outra release completamente diferente Eu já desisti de receber anúncio de algum personagem De alguma franquia que eu goste pra cacete Porque Persona, eu nunca joguei Eu nunca nem tinha ouvido falar nesse personagem do Joker Apesar dele ser super divertido de jogar no Smash Bros, tá? Dragon Quest eu nunca joguei também E Band e o Kazooie também, pasmem Eu não joguei no Nintendo 64, gente Eu nunca joguei Band e o Kazooie Vocês me aceitam ainda, do jeito que eu sou? Tô tentando ser uma pessoa melhor Mas eu falhei Eu não joguei Band e o Kazooie E eu tô muito feliz que Band e o Kazooie tenha saído pra comunidade Porque, mano, essa galera pede Band e o Kazooie pra Smash Bros Há muitos anos E a galera sempre fica frustrada porque Nunca veio até o atual momento Cara, que momento bacana Então eu tô muito mais feliz por vocês Do que por mim Porque eu não joguei Band e o Kazooie Enfim, mas eu vou falar mais de Band e o Kazooie pro final do vídeo, tá? Dada o histórico Esses dois últimos personagens aqui Eu não sei, eu não acho que eu vou também entrar no hype absurdo Porque vão ser de franquias que eu nunca joguei na vida Mas enfim O gameplay, tanto do herói quanto do Band e o Kazooie Cara, parecem insanos Insanos Casando perfeitamente com o Smash Depois eles tiveram que apresentar um novo presidente da Nintendo of America O Doug Bowser Mano Sério, eu ainda não caiu a minha ficha Que o sobrenome do presidente da Nintendo é Bowser, cara O principal vilão de Mario Mano, sério Ou é destino Ou o cara fez um nome fantasia ali maluco pra ficar da hora na Nintendo Não é possível Porque, mano, é muito perfeito mesmo E, inclusive, um dos meus receios em relação a essa E3 É porque a gente não ia ver mais o Red, mano Pô, que saudade O personagem icônico da Nintendo É, extremamente amado pela comunidade Que se aposentou aí no começo do ano Eu ainda achei que ele fosse fazer uma despedida, sabe? Tipo, ah, gente, tô passando bastão aqui Eu já tô aposentado Mas quem vai cuidar vai ser ele e tal Enfim, a gente não teve nenhuma menção ao Red sequer Mas foi uma apresentação muito bacana do Doug Bowser O Bowser, de fato, do Mario Tava todo engravatado ali Pronto pra apresentar Aí, tipo, opa Não, não Eu sou o Bowser dessa apresentação Pode ir por ali Pode sair por aqui Que eu vou tomar conta E aí ele se apresenta Muito bacana Seguindo essa linha bem carismática também Eu fiquei ansioso pra ver novas aparições deles Nos directs futuros Assim, gostei, gostei E aí ele já puxa um gameplay de Luigi's Mansion 3 Que está bonito Bonito demais, gente Sério, tá muito legal o gameplay Eu acompanhei também Bastante Nossa senhora Eu espero que o meu microfone não dê pau, tá? Depois dessa bicuda que eu dei Eu também vi bastante gameplay dele na Treehouse Que, sério, eles mostraram bastante coisa Eles mostraram tanto o modo história Como também uma mecânica de multiplayer Mano, tá muito da hora mesmo É uma compra garantida Infelizmente a gente não teve data de lançamento ainda Mas eu chuto Até pela temática do jogo Que vai ser lá em outubro Final de outubro Pra casar com Halloween Mais uma previsão aqui do cachorro, beleza? Vai ser em outubro Pode confiar E aí a gente teve Mais um pouquinho de gameplay De Zelda Link's Awakening Que vai sair dia 20 de setembro Pertinho do meu aniversário Que é dia 22 de setembro Eu estou muito empolgado E uma coisa que eu achei bem interessante Que eles fizeram uma espécie de Zelda Maker Nesse jogo Você pode criar a sua dungeon Você vai poder montar uma espécie de template De dungeon ali Tanto pra você jogar Como também desafiar os seus amigos a jogarem Mas diferente do Mario Maker Que você pode customizar tudo Que tá na sala e tudo mais Na verdade Todas as salas que você passar em dungeons do jogo Você vai poder usar essas salas específicas Pra montar a sua própria dungeon Então você não pode mudar o que tá dentro da sala especificamente Apenas a ordem que elas acontecem ali Então eu achei bem bacana É um protótipo do Zelda Maker Inclusive foi anunciado na Treehouse Que eles tão pensando Se isso for aceito pela comunidade Se isso for bacana pra caramba Eles vão manter essa ideia Pra fazer um possível Zelda Maker aí E aí, cara A gente teve um anúncio Que, cara É um rumor também Que tá há muito tempo rolando E que eu tô muito empolgado Que é o Witcher 3, velho No Switch Witcher 3, mano Um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida Vai sair pra Switch Portátil Lindíssimo Claro que o gráfico vai sofrer bastante com isso Já foi confirmado que No dock vai rodar 720p E no modo portátil a 540p Mas foda-se Muito foda-se Porque você vai poder jogar Witcher Em qualquer lugar, velho E assim, todo o conteúdo de Witcher já lançado Vai estar nesse jogo É a versão completa Todas as expansões Todas as DLCs Tudo lá Mano, bonitinho Que foda Que foda Vai sair ainda esse ano Eu tô muito empolgado pra Witcher 3 Opa, gente Tudo bom? Eu tive que interromper as gravações do vídeo Naquele dia Porque eu recebi umas visitas em casa Então eu tô continuando agora Alguns dias depois Então você pode ver que eu cortei meu cabelo Eu já fiz a barba Estou lindo e esbelto Pronto pra continuar falando da Nintendo na E3, cara Teve um anúncio que eu achei muito curioso Porque ele foi feito de uma maneira bem estranha Que foi o anúncio de Resident Evil 5 e 6 Sendo lançados aí pro Nintendo Switch E foi curioso porque o trailer foi bem bizarro Porque eles Sei lá, um casal foi pra uma casa mal-assombrada Jogar Resident Evil no Switch Que é um programa que todo mundo adora fazer sábado Eu sei, eu fiz isso várias vezes E eles ficam jogando Resident Evil 1 O trailer inteiro E aí no final Só pra falar Tipo, ah, então tem mais dois vindo Foi bem aleatório Eu fiquei bem feliz Porque eu gosto muito do 5 Apesar de eu achar que o 5 Ele já se perde bastante na série É um jogo 100% de ação Mas ainda assim É um jogo que eu gosto bastante É um jogo que eu curto bastante jogar multiplayer E tem o Resident Evil 6 Que é um Resident Evil extremamente polêmico Praticamente ninguém gosta Eu sou uma das poucas pessoas Que eu gosto em partes desse jogo Eu gosto muito da campanha do Leon Lembrando que Resident Evil 6 Você tem 3 campanhas Então acho que é do Leon Do Chris E do filho do Wesker Que eu nem lembro o nome, mano Mas eu lembro que é do Leon Eu tinha gostado Então assim É interessante E pontuando aqui Que você pode agora jogar Resident Evil 1 0 4 5 E 6 No seu Nintendo Switch Ah, e tem o Resident Evil Revelations 1 e 2 Também você tem 7 Resident Evil Pra jogar no Switch agora, mano A coleção tá muito boa Tá faltando o 2 e o 3 aí, ó Quem sabe em breve E aí então a gente teve um anúncio De No More Heroes 3 Cara, que da hora, mano Eu não tava esperando nem um pouco Pegando um pouquinho de contexto aqui O Suda51 Que é o game designer do jogo Falou que ia depender muito das vendas Do jogo indie que ele lançou Que foi o Travis Strike Again Alguma coisa assim Se esse jogo indie vendesse bem Ele conseguiria dinheiro Pra montar o No More Heroes 3 E o jogo não vendeu muito bem Então A galera tava meio desanimada Querendo No More Heroes 3 Porque o 2 foi muito legal O 2, pra vocês terem uma ideia Foi lançado lá no Wii Muito tempo atrás Mas aí Pegando todo mundo de surpresa Naquele estilo bem clássico De arte ali Do Suda51 A gente teve a confirmação Que No More Heroes 3 Tá em produção E está chegando Para o nosso querido Nintendo Switch Cara, isso sim Gostei demais Depois a gente passou por alguns anúncios Vou resumir alguns anúncios Menores Que foram bacanas Que é o que eu gostei Acho que vale ressaltar Aqui no vídeo Mas Enfim São jogos de menor escopo Um deles foi o Contra Rogue Corpse Que vai ser um jogo Multiplayer Online E local Estão revivendo A franquia Contra Pra quem é old school Já jogou muito isso No fliperama Nos videogames Cara, tem É um jogo difícil Para uma caceta Trailer em si Ele empolgou no gameplay Mas no gráfico Ele não empolgou nem um pouco Porque tá bem feio E como é um jogo Que você vê os personagens Tudo de longe Por algum motivo No trailer Eles quiseram dar destaque Para o personagem Então a câmera Ficava bem perto dos personagens E aí você tem um problema Muito grande nisso Porque quando o jogo Ele toma uma certa distância Do personagem A arte do personagem Não precisa ser tão detalhada Por causa da distância Você não vê com tantos detalhes Então A textura Ela não fica tão caprichada A modelagem em si Não é tão caprichada E mesmo assim Eles resolveram botar a câmera Na cara dos personagens Ali Tava meio feio Tava meio feio Mas o gameplay Parecia ser extremamente divertido Com certeza É aquele tipo de jogo Quando você vai receber Os amigos em casa Todo mundo pega um controlezinho Ali E vai se divertir Jogando um contra É o tipo de coisa Para ficar de olho ali Pegar numa eventual promoção Enfim Outro jogo nesse estilo O jogo que eu gostei bastante Foi Empire of Sin É um jogo Com uma mecânica Meio de Diablo Parece Também a câmera Sobrevoando ali A cidade Não deu para ver muita coisa Além de ser um jogo De máfia O que Cara Está em falta No Switch Faz muito tempo O novo Pokémon Marvel Ultimate Alliance 3 Eu estou pirando Nesse jogo Já fiz a pré-venda dele Vai sair lá Comecinho de julho Quero fazer muito conteúdo Dele E do Mario Maker Já fiz a pré-venda Desses dois Então vai rolar live Vai rolar gameplay Faz muito tempo Que eu não faço gameplay Aqui no canal Ainda mais de um jogo De lançamento Então eu quero muito Aproveitar isso Então você que está vendo Já garante Se inscreve no canal Aperta no sininho Para receber as notificações Para você ficar por dentro Dos lançamentos de Switch Foi muito foda E foi legal Porque como eu acompanhei A Treehouse Eu vi um gameplay Bem extenso Desse jogo Cara A formação dos heróis Como que está A progressão do modo história O combate Está muito frenético Trouxe tantas coisas na tela Ainda tem bastante Dinâmica de RPG Então você vai poder Montar times clássicos Ali Quando você monta Um time clássico Você ganha Alguns atributos a mais Você vê aqueles numerozinhos Saindo do golpe Quando você atinge o inimigo Que é bem RPG mesmo Você ainda tem Uma espécie de árvore De habilidades Ali Então o jogo Parece que está bem complexo Bem divertido E cara Curiosamente Eu estou muito mais empolgado Para jogar esse jogo Da Marvel Do que o jogo Dos Avengers Da Square Enix Cara Que não sei né Inclusive Se você não entendeu O porquê Da minha satisfação Com esse jogo Clica aqui no card Para ver o vídeo Da Square Enix Na E3 Um jogo que foi anunciado Esse ano Que todo mundo estava esperando Que fosse sair logo em breve E na verdade já saiu Até o momento de publicação Desse vídeo Já saiu Que é Cadence Of Hyrule É um jogo baseado Em Crypt of Necromancer Que eu inclusive peguei No Switch também Porque estava 3 dólares Eu tinha umas moedinhas De ouro lá Gastei com ele Cara é um jogo Que está lindíssimo Muito, muito foda Muito bem feito Está legal demais Ver a Nintendo Desprendendo um pouco As franquias dela Deixando outras empresas Trabalharem um pouco Com ela E é extremamente interessante Ver essa mistura De jogo de aventura Com um jogo baseado Totalmente em ritmo Você tem que tudo fazer Na batida da música Eu ainda estou apanhando Bastante no Crypt of Necromancer Então estou esperando Um pouquinho Para pegar o Cadence of Hyrule Mas com certeza Está na minha lista Zerando o Crypt of Necromancer Eu vou pegar esse jogo Cara, pode ter certeza Está muito da hora mesmo Ele foi lançado agora Dia 13 de julho Você já pode adquirir Na eShop E já pode adquirir No site da Nintendo Aqui no Brasil também Você pode pagar em reais E adquirir o seu Um jogo que eu não me importo Nem um pouco Polêmicas Polêmicas Mas que como foi adiado Muita gente gosta Eu vou falar dele aqui Que é Animal Crossing New Horizons Sim, eu não gosto De Animal Crossing, gente Eu sei que tem uma legião Absurda de pessoas que gostam Não é o meu caso Não me prende Eu acho que o jogo Já tem uma Assim, eu gosto de jogos Com uma pegada mais infantil Pô, eu jogo Mario até hoje Pokémon até hoje Eu amo Splatoon Pra cacete Então assim Eu não tenho problema Com jogos com uma pegada Mais infantilizada Tá? Mas Animal Crossing Ele extrapola um pouco Isso pra mim Eu não consigo gostar desse jogo Ele me parece ser muito Devagarinho Tem aquela coisa Meio domingo à tarde Sabe? Você está entediado E você vai jogar um pouquinho Animal Crossing Mas enfim Não é muito meu estilo de jogo Já não curto muito essa coisa De ficar cuidando Fazendinha Cuidando da cidadezinha Sei lá Eu tendo a não gostar Nesse jogo Não é que não existam jogos Nessa categoria Que eu não curto Mas é que eu tendo a não gostar E aí somado a essa vibe Meio extremamente infantil De Animal Crossing Eu não consigo gostar Vocês podem tentar mudar Minha ideia aqui Nos comentários E a gente está chegando Na reta final Dessa apresentação Maravilhosa da Nintendo E na hora Perto de fechar Eles fizeram um trailer Com diversos jogos Que estão pra sair Pra Switch Inclusive com alguns Anúncios surpreendentes Que cara Eu fiquei até assim Cara como você não falou disso No direct O que que rolou? Então pra surpresa De alguns Não muito pra outros A gente teve a confirmação De Spyro Pra Switch A trilogia Então mais 3 jogos Aí num bundle Bem bacana Saindo pra Nintendo Switch Mostrando um pouco Do jogo indie My Friend Pedro Que mano Parece um jogo do Deadpool Que tá insano Acrobacia e tiro Pra tudo que é lado Eu gostei bastante Hollow Knight Silk Song Que é a continuação Desse jogo Maravilhoso Que é Hollow Knight Cara Tá chegando pra Switch Ainda esse ano Sem data confirmada ainda Confirmado também Doom Eternal Que a gente já sabia Wolfens Tá em Young Blood Também que a gente já sabia E aí uma surpresa Do nada cara Alien Isolation Mano Baita de um jogo De suspense Mega interessante Que eu tô de olho Pra comprar no PS4 Faz algum tempo Ainda não tive a oportunidade De jogar Então eu tô muito feliz Que esse jogo vai sair Pra Switch Tô louco pra ver Como é que ele vai rodar E tudo mais A gente teve um Cara foi super breve Alguns segundos De uma cinemática do jogo Então cara Tô louco pra ver Como é que vai ser Como é que tá O gameplay no Switch Como é que tá O gráfico Como é que tá rodando Tudo bonitinho Mas cara Irado Puta surpresa Nunca ia chutar Que esse jogo Sairia pra Switch E agora sim Vamos falar Uma das principais coisas Que todo mundo falou Em relação A apresentação Da Nintendo Na E3 Que foi a confirmação De Banjo-Kazooie Eu já falei bastante Disso no começo do vídeo Eu tô muito feliz Por vocês Que amam Banjo-Kazooie Que estão esperando Banjo-Kazooie Há anos e anos No Smash Bros Finalmente tá confirmado Cara Eu achei o trailer De anúncio Muito bem bolado Muito Muito Bem bolado Porque Eles meio que Recriaram o trailer De anúncio Do King K.Row Que é outro personagem Que o pessoal Tava pedindo horrores Então tem aquela sacanagem De aparecer a silhueta Do personagem E aí quando ele entra em destaque Na verdade é um outro personagem Fantasiado Ele começa a dar risada De você Ah não Achou que era um personagem Mas era outro Foi no mesmo esquema Agora Dá pra ver ali O Donkey Kong O Diddy Kong E o King K.Row Dormindo Na casa Acho que Do Donkey Kong Até que então Eles olham pra janela ali E eles veem a silhueta Do Banjo-Kazooie E aí Mano Quando dá o destaque Ali pro personagem Você vê que é o Duck Hunt Dando risada De você ali Cara Muito bacana E aí cai o Banjo-Kazooie Lá do céu E dá a confirmação Cara Tô aqui Cheguei Com um gameplay Bem bacana O visual clássico dele Eu achei o trailer Muito Muito bem bolado Uma sacada genial E ele sai pra Smash Também ainda Esse ano Cara Sério Smash Bros Tá de parabéns Tá de parabéns É o único jogo Que você consegue Numa mesma treta Botar Mario Sonic Pac-Man Mega Man Ryu Banjo-Kazooie Mano Sério Que jogo foda Qual é o milagre Que o Sakurai Consegue fazer Pra trazer essa galera Pra Smash É muito 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 da hora Então por mais que eu não seja Um mega fã de Banjo-Kazooie Eu também tô muito empolgado Pra conseguir jogar Com esse personagem Sério Da hora demais Ah e agora sim Vamos falar Eu tô com isso aqui entalado Pra falar Eu já queria começar com isso No começo do vídeo Eu vou precisar Eu preciso Fazer um vídeo Só sobre isso Mas foi anunciada A sequência A sequência De Breath of the Wild Mano Mano Você tem noção O que isso é pra mim Velho Deixa eu pegar um negócio Aqui rapidinho Mano Vocês estão vendo Essa caixa enorme aqui Essa aqui é a edição De colecionador Do Zelda Breath of the Wild Que saiu pra Switch Eu já contei Eu já contei essa história Alguns vídeos atrás Aqui no canal Tem um vídeo De unboxing Disso aqui Você pode clicar Aqui no card Pra ver Mas mano Deixa eu contar uma história Disso aqui Eu não tinha um Switch Na época Eu não tinha previsão De comprar um Switch Na época Eu estava desempregado E eu consegui Achar isso aqui Na Paulista Quem mora em São Paulo Vindo na Paulista Eu vi uma loja Vendendo isso aqui E mano Não teve como Eu juntei Um dinheiro Que eu não deveria ter gastado Foi estranho A gente responsável Da minha parte Fazer isso Mas mano Confiança que tudo Ia dar certo No futuro E eu comprei Essa edição aqui Eu queria muito Uma edição Ainda melhor que essa Que vinha com a Master To World Mas mano Estava o olho da cara E eu não Sério Eu não achei Quem vendesse Aqui no Brasil Essa edição Procurei muito Procurei demais Assim Mas eu acabei Achando só essa É uma edição Limitadíssima E isso foi por assim Eu estava tão Hypado pro jogo Que eu fiz Essa loucura Financeira aqui Isso é o que Representa esse jogo Pra mim Eu joguei depois Meses depois No Switch Consegui comprar No Wii U Também Então eu Dei uma lavada De alma No meu hype Até conseguir Comprar um Switch Rezerei lá de novo Eu estou louco Pra zerar de novo Agora com a sequência Confirmada Estou louco Pra fazer o Master Mode aqui Fazer em live Pra vocês A gente ir jogando Trocando ideia Isso vai acontecer ainda Então assim Esse aqui é um dos melhores jogos Que eu joguei na minha vida Ponto Eu falei do Witcher 3 Aqui no vídeo Também É tipo meu top 3 É tipo Breath of the Wild Witcher 3 E sei lá The Last of Us Estou pensando rápido Estou pensando rápido de cabeça Mas são jogos fundamentais Que todo mundo precisa jogar Ah mas eu não gosto De jogo de aventura Cara Não interessa Joga Porque Isso aqui Foi transformador Isso aqui é demais E aí quando começou o trailer Agora eu vou contar a minha experiência Assistindo isso Quando começou o trailer Eu estava esperando Que fosse ser Bayonetta 3 É um jogo que está Todo mundo esperando Ter mais informações Então eu estava achando Que era que fosse Bayonetta 3 Até aquela coisa Meio dark Umas energias cósmicas Rodando ali Cara É a Bayonetta 3 Só que você começa A prestar atenção Você fala Meu está muito cartunesco Para ser Bayonetta 3 Eu ficaria bem surpreso Se fosse essa direção de arte Que eles fossem tomar Eu falei Tá mano Não é Bayonetta 3 E aí foi Aparecendo cena a cena Cara Quando me aparece A Zelda De cabelo curto Informação mais importante Do trailer Eu surtei mano Eu surtei Porque eu falei Caralho mano DLC de Breath of the Wild Finalmente Porque para quem está Acompanhando as notícias A Nintendo falou que ia Produzir DLCs De basicamente Quase todos os jogos Que eles tem Já lançados Então Mario Odyssey Mario Kart Zelda Enfim Eles falaram que eles estavam Olhando para o DLC Disso aqui Estender um pouco mais Esses jogos E eu falei Mano DLC de Breath of the Wild Mano que incrível Que incrível Aí tem aquele zumbi Maluco lá Que certamente é Ganondorf Eu vou fazer um vídeo Analisando esse trailer Pode esperar Vou entrar em mais detalhes Disso Num outro vídeo E aí cara Eu estava maluco E aí para fechar O trailer Sequência De Breath of the Wild Mano A minha felicidade De não ser um DLC E sim ser uma expansão Cara É foda demais Assim Eu acho que é um jogo Para 2021 Mas por todo o mapa Já está pronto Obviamente Eles vão fazer Algumas mudanças ali A colar Vamos botar mais inimigos Novas mecânicas Mas assim O grosso Do mapa Do level design Está pronto Então isso Reduz drasticamente O tempo de produção Então talvez A gente possa ver Esse jogo No final de 2020 Se for Eu vou surtar Mas assim Eu ainda acho Que é um jogo Que está Por mais Que ele tenha Mostrado um teaser Eu acho Que ele ainda Falta algum tempo Para terminar O desenvolvimento dele Mas cara Eu surtei muito 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 mesmo Vocês não tem ideia Quanto que eu estou Empolgado para esse jogo Mesmo Enfim Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Fica tranquilo Que eu vou entrar Em mais detalhes Sobre esse anúncio Foda Mas é isso aí Meus amigos Esse vídeo Ficou longo Para caramba Afinal Foi muito anúncio bacana Eu espero Que vocês tenham gostado Deixem aqui nos comentários O que vocês acharam Dos anúncios da Nintendo Vocês curtiram bastante Quem não tem um Switch Ficou com vontade De comprar um agora Comenta aqui embaixo Que eu vou querer saber Esse foi o último vídeo Especial de E3 Eu agradeço demais A vocês que assistiram Todos esses vídeos Que eu lancei Na última semana Sério Obrigado mesmo A partir do próximo vídeo A gente volta Com a programação normal Não deixe de me seguir Nas redes sociais Estão todas aqui Na descrição do vídeo Usa o inbox Para trocar ideia comigo Para dar sugestão de vídeo O que vocês curtem E tal Tenho interagido bastante Com vocês pelos stories Está sendo legal demais Mas por essa semana É isso Um beijo E tchau 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 E aí